E no quadro Rosso Social da Igreja de hoje, vamos falar sobre o trabalho realizado pela Casa de Apoio El Balencastro Fleury Curado. A organização Sem Fins Lucrativos oferece assistência aos pacientes que passam por tratamento de saúde aqui em Goiânia. Um lar, um doce lar, que busca ser sinal de amor, esperança e acolhida para os irmãos enfermos. A Casa de Apoio El Balencastro funciona em Goiânia e é mantida pela Associação Social Sagrados Estigmas e Santo Expedito, ligada à paróquia homônima. A instituição acolhe diariamente pessoas de todas as idades que vêm para passar os tratamentos de saúde na capital Goiânia. São pacientes e acompanhantes que estão na capital em busca de atendimento médico, são encaminhados pelos assistentes sociais e a instituição assiste e acolhe com a hospedagem, alimentação e o transporte. Além dos dormitórios, a casa oferece uma estrutura completa com lavanderia, cozinha, refeitório, parque para as crianças. Como essas pessoas estão distantes de toda a estrutura familiar, a gente acaba criando alguns vínculos e dando alguns suportes psicológicos, emocionais. Nós temos que, em muitas situações, acompanhar nos tratamentos, nas visitas. Em algumas situações a gente tenta buscar ajuda financeira para conseguir remédio, uma orientação jurídica. em casos de óbitos, a gente intermedia toda essa situação burocrática, acaba dando uma abrangência maior, não só na questão da hospedagem, mas no apoio psicológico. O senhor Lázaro é uma das pessoas que está sendo assistida pela casa neste momento. Ele veio para Goiânia fazer um tratamento oncológico e diz ser grato pela acolhida que recebe aqui. Está boa, é boa, muito bem tratada, a casa é boa. A casa leva o nome da senhora Elba, que foi uma leiga muito atuante na igreja e que faleceu devido às complicações de sua enfermidade. O lugar é mantido através da ajuda de muitas pessoas que acreditam na obra de evangelização oferecida por lá. A instituição sobrevive integralmente de doação da comunidade. nós não temos nenhum repasso governamental, inteiramente dependente de doação. Então, tudo que entra na instituição é de grande ajuda. Nós não temos isenção de água, de energia. todos os gastos que a instituição tem, ela consegue se manter através de doações. O Papa Francisco nos ensina que cuidar dos irmãos é praticar a fé. Como remédio para as doenças, além de confiar na medicina e recorrer aos seus recursos, é primordial também a empatia, a fé e deixar-se comover pelo sofrimento dos irmãos. Esta casa de acolhida ajuda muitas pessoas a experimentarem da misericórdia de Deus, que cura, liberta e salva. Eu acho que o papel vai bem além de hospedar, dar o alimento e o transporte, porque aqui acaba sendo uma casa.